Devido ao grande sucesso, continua o Outlet Chevrolet aqui na Javep. São muitas opções para você, toda a linha zero quilômetro com taxa zero. Aproveita e vem conhecer o Onix, aliás, vai levar o Onix embora para casa. Porque, olha, é o carro mais vendido do Brasil, com o melhor valor de revenda. O modelo básico dele já vem com ar-condicionado, direção hidráulica, airbag e ABS. E tudo isso por R$ 36,990, taxa zero. Ainda você pode parcelar em até 24 vezes. Agora vou mostrar para você o Prisma, baita carro com um dos maiores porta-malas da categoria. A versão LT tem direção hidráulica, ar-condicionado, airbag, ABS, vidros de travas, alarme, chave tipo canivete e tudo isso a partir de R$ 41,990, taxa zero. Ainda você parcela em até 24 vezes. Passa aqui na Avenida José Munia, 6.400, marca o telefone 21399900. Você pode acessar o site ofertajavep.com.br. Passa agora, Outlet Chevrolet.